Meu nome é Carlos, eu tenho 18 anos e faço curso técnico de informática no Senac. Eu me interessei pela informática quando eu tinha aproximadamente 8 anos, que foi quando eu comecei a jogar, e a partir daí eu comecei a gostar desse ramo, que era editar jogos, coisas do gênero. Eu escolhi fazer um curso técnico de informática, porque na minha concepção informática, daqui a uns anos vai estar presente na vida de todos. Logo, toda pessoa que não souber informática vai estar desconectada do mundo. Eu escolhi o Senac porque ele se demonstrou diferencial no quesito ensino, quando se trata de aprender. Por quê? Porque o Senac te oferece a possibilidade de se autodesenvolver com projetos. Eu, por exemplo, fiz três projetos e estão em uso no Senac ainda, que foi transmitir em duas apresentações o Palestras ao Vivo do Senac, que consistiam em ficar dois turnos transmitindo via código para o YouTube e depois para um blog que criamos. E teve um terceiro projeto, que foi uma agenda que criamos que disparasse meios agendados para endereços. No curso técnico de informática, eu aprendi desde o básico de manutenção da estrutura do computador até a programação, que seria a parte lógica do computador. Na questão de software, redes, toda essa parte é abordada no curso. Também aprendemos a fazer aplicativos para dispositivos móveis, sites web e coisas para outras plataformas também. O que eu espero do meu futuro profissional é uma grande variedade de vagas no mercado de trabalho, porque programação é o mercado mais amplo, que é o ramo que eu escolhi me aperfeiçoar. Como todo jogo utiliza da programação, eu achei interessante me focar nessa área, porque é algo que eu gosto em si, então, para mim, é algo que eu gostaria de aprender para usar, tanto para trabalho quanto para diversão. Para quem procura um curso técnico em informática, eu diria para escolher o Senac, porque o Senac se demonstra bem diferenciado para os alunos que realmente querem aprender. Eles oferecem ao aluno a oportunidade, além de se autodesenvolver, também um ensino de qualidade. Bom, pessoal, para quem curte tecnologia assim como eu gosto, se quiser realmente aprender a fundo, venha para o Senac.